Esse é um capítulo e nós vamos falar agora mais um capítulo da novela do aeroporto de... Que não acabou ainda não, essa novela é grande, bicho. Olha que coisa absurda, né? O que a gente tem agora? Ontem a gente falou que o vídeo que foi entregue pela defesa dos três acusados de terem ofendido Alexandre de Moraes mostrava, na verdade, o Alexandre de Moraes ofendendo eles, né? E agora a gente tem a informação de que a Polícia Federal disse que o vídeo é editado e pediu a íntegra do vídeo. Mas o vídeo é um vídeo curto, de dez segundos só, que segundo ele foi justamente no momento que Moraes ameaçou todos eles ali, né? A defesa disse que não tem edição nenhuma ali, aquilo ali foi a totalidade do vídeo no final das contas, mas a polícia não quer aceitar o vídeo, provavelmente porque o vídeo fica feio pro Moraes, hein? Não, não temos a íntegra do vídeo aqui, mas temos a descrição do que aconteceu e mais algumas coisas. Parece que ninguém tem íntegra de vídeo nenhum. Nada pode ser esclarecido aqui. Um outro ponto importante é que os três acusados alegam e deixam muito claro que a confusão toda não teve nada a ver com política, não houve crítica política nenhuma. A questão toda era a discussão sobre a entrada na sala VIP, que eles queriam entrar na sala VIP do aeroporto, e o Alexandre de Moraes teve preferência. É o que eu falo pra vocês, tá vendo? A esquerda fica alimentando esses monstros, esses ditadores, aí depois a coisa se volta contra eles, né? Porque simplesmente numa discussão qualquer de aeroporto, o cara agora é super poderoso, tem super poderes pra fazer o que quiser na justiça brasileira, vai fazer isso, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Xandão, é melhor que Stalin, não vire à esquerda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, ontem, no vídeo de ontem, como a gente falou, a gente não tem ainda os vídeos do aeroporto de Roma, o que tem agora foi um vídeo feito pelo Alex Zanatta, que lembra, é um trio que está sendo acusado pelo Alexandre de Moraes, né? O Alex Zanatta, o Roberto Mantovani e Andréia Mantovani, que são um casal, e mais esse outro rapaz que estava lá com eles, né? Então esse trio que está sendo acusado pelo Alexandre de Moraes, e ele teria gravado 10 segundos de vídeo em que o Alexandre de Moraes faz algumas grosserias com o grupo todo, e teria entregue isso pra polícia, polícia que é o vídeo integral, tá dizendo aqui, ó, a polícia federal diz que o vídeo entregue por Alex Zanatta é editado e pede a íntegra, só que o cara está alegando que não é editado, que aquilo ali é a íntegra, inclusive o advogado dele falou o seguinte, olha só, como é que você sabe que ele foi editado se você não tem a íntegra, né? Pra fazer uma perícia no vídeo, você tem que ter a íntegra, né? Então essa é a situação, tem um vídeo que aparentemente é comprometedor, se não fosse comprometedor, não estavam dando essa importância toda, é um vídeo curto, de 10 segundinhos, mas que teria mostrado o pessoal, o Alexandre de Moraes exaltado. Quer ver aqui, descreve o que aconteceu exatamente. É nesse daqui? Não, isso aqui foi a resposta da defesa, olha só. O vídeo foi fornecido na sua íntegra. Conforme esclarecido o depoimento do Alex Zanatta, diz que deu início às filmagens quando o ministro Alexandre de Moraes chegou, vindo de dentro da sala VIP e passou a fotografá-los. Então, Alexandre de Moraes fotografou o pessoal e ele estava filmando ali. Se estivesse o Alex filmando antes, o mesmo apareceria com o celular na mão nas fotografias tiradas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a gente sabe agora também que existem fotografias que foram tiradas pelo Alexandre de Moraes nessa ocasião, né? E essa é uma prova incontroversa de que a gravação foi ofertada em sua plenitude, sem cortes ou edições, explicou o advogado. Isso aqui é uma imagem do Alexandre de Zanatta no aeroporto de Roma. Não dá pra saber se isso daqui é parte do vídeo, se é a foto que o Alexandre de Moraes tirou, ou se é alguma outra coisa qualquer, mas está circulando. Essa imagem aqui, isso aqui é a sala VIP lá do aeroporto de Roma, é chique, a sala VIP é um negócio bacana, o barzinho é aberto ali, você pode beber à vontade, comer à vontade. A CBN não diz de onde é que vem isso daqui. O fato é que não tem em lugar nenhum esses vídeos que a gente está falando aqui, né? Aí aqui, a descrição que tem aqui, olha só. Em frente à sala VIP do aeroporto, depois de um desentendimento, Moraes teria dito que o casal sofreria as consequências ao chegar ao Brasil. Roberto e Andréa Mantovani teriam perguntado se a fala de Moraes seria uma ameaça. E no momento seguinte, Moraes teria se referido ao corretor de imóveis como bandido. Ou seja, mostra que foi acusação de parte a parte, foi ofensa de parte a parte. Vocês sabem que isso tem o poder também de invalidar a injúria, né? A injúria trocada, quando é um discutindo com o outro, meio que não tem punição isso daí. Aqui, o artigo 140, injúria, né? O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente injúria ou no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Ou seja, se você chamou o cara de alguma coisa, o cara te chamou de alguma coisa também, meu amigo, ó, fogo trocado não dói, acabou aí, não tem pena desse caso, né? Apesar de que isso chega a ser uma coisa até irônica, a gente tá lendo a lei brasileira, porque o que a gente tá vendo aqui é justamente que o Alexandre de Moraes já ignora essas coisas todas. A gente sabe que, no final das contas, não vai ter nada aqui. Leia o que menos importa aqui no Brasil com o Alexandre de Moraes no STF, né? Então, mas em tese, como tem um vídeo do Alexandre de Moraes chamando ele de bandido, qualquer injúria que ele tenha feito ali, meu amigo, retorção imediata, não tem pena. Estavam trocando injúrias entre si, acabou o problema, né? Aqui, tem essa outra notícia aqui que diz que o vídeo do Moraes em aeroporto foi editado, o vídeo que a defesa apresentou do Moraes, né? O Moraes, em princípio, não gravou vídeo, ele tirou fotos do pessoal, pra quê? Pra mandar pro Brasil, pra identificarem as pessoas. Olha a quantidade de ilegalidade que tem nessa história, hein? Mandou foto do pessoal pra polícia diretamente. Olha, não teve o Ministério Público envolvido, não teve nada, já fez a coisa... O pessoal já foi chamando, né? Enfim, normal, né? STF é o novo normal do devido processo legal no Brasil. Aqui, ó. Segundo, foi apresentado pelo advogado Ralph Tortman, que é um advogado dos acusados, ele disse o seguinte, olha só. O casal Mantovani e Zanatta desembarcaram de um voo e foram até a sala VIP... O casal Mantovani, né? Que é o Roberto e Andréia e o Zanatta, desembarcaram de um voo e foram até a sala VIP do Aeroporto Internacional de Roma. Nesse momento, a defesa relatou que eles ainda não tinham visto Alexandre de Moraes. Ao passar pela entrada da sala VIP, Roberto viu o ministro entrando no lugar reservado e avisou a família. Os suspeitos tentaram entrar na sala VIP, mas foram informados que ela estava lotada. Andréia foi até a recepção e criticou o fato de não poder entrar. A gente já viu esse negócio. Ela falou, poxa, tem gente com dois filhos de pequeno aqui, não pode entrar e o ministro tá lá, né? Conseguiu entrar na frente, coisa e tal. O que que acontece nessa sala VIP? Como eu falei, ela tem uma capacidade reduzida. Geralmente o pessoal faz reserva antes. Mas se a sala estiver lotada, você pode ficar numa área externa ali, aguardando vagar um espaço, né? E o que aparentemente aconteceu foi isso. A sala estava lotada, tinha um monte de gente do lado de fora esperando pra entrar na sala VIP. O Alexandre de Moraes chegou e entrou direto. E aí que ela reclamou, falou, pô, o cara é político, porque é político tem direito, né? Enfim, e aí os suspeitos tentaram entrar na sala VIP, mas foram informados que estava lotada. Andréia foi até a recepção e criticou o fato de não poder entrar e o ministro poder entrar, né? Nesse momento, segundo advogados do suspeito, o filho do Alexandre de Moraes, o Alexandre Barsi, teria feito ofensas a Andréia. Não esclareceu aqui que tipo de ofensas. Por causa das supostas ofensas do filho do ministro à mulher, o Roberto Mantovani teria afastado o Alexandre Barsi com o braço. A defesa não soube dizer se houve um tapa ou se o suspeito empurrou o filho do ministro. O filho de Moraes teria perguntado ao empresário se o empresário queria briga. E Roberto respondeu que não. Depois das críticas, o casal, eles foram até a outra sala VIP do aeroporto, mas também não conseguiram entrar lá. Cada empresa aérea tem várias salas VIPs lá, dependendo de empresa aérea, de cartão de crédito, tem um monte de sala VIP lá, dependendo da situação você consegue entrar, né? Mas também não conseguiram entrar. Por isso, retornaram ao local onde estava Moraes. Ao chegar de volta à sala, o filho de Moraes teria voltado a proferir ofensas contra a Andréia. A situação teria sido acalmada por outras pessoas que estavam no local. Moraes teria tirado seu filho da sala VIP e conversado com ele reservadamente. Em seguida, o próprio ministro teria tirado fotografia dos suspeitos e disse que eles seriam identificados ao chegar ao Brasil. E aí, Zanatta começou a gravar o vídeo neste momento, questionando se a declaração seria uma ameaça. E, nesse momento, Moraes teria chamado o gerro do casal Mantovani, o Zanatta, de bandido. Moraes e seu filho voltaram para a sala depois do desentendimento. Ou seja, está batendo com o que a gente sabia mesmo, com o que foi a declaração da vítima e coisa e tal. E que o Alexandre de Moraes parece que se exaltou mesmo. E é aquilo que eu falo para vocês. Olha só. O Tri também disse que não tem nenhuma motivação política nessa história. A coisa toda que aconteceu ali foi briga para a entrada na sala VIP do aeroporto. Estão querendo dar uma motivação política nisso aí. Estão fazendo phishing expedition para pegar celular, pegar notebook, como se eles fossem culpados de alguma coisa e coisa e tal. Olha o absurdo que dá. É isso que eu falo. O pessoal da esquerda devia prestar atenção nisso daqui. Eu sei que eles estão todos felizes. Ah, olha só. Ofenderam o Alexandre de Moraes. Que absurdo. Temos que bater mais nos bolsonaristas porque eles ofenderam o Alexandre de Moraes. Presta atenção. O que aconteceu lá não teve nada a ver com bolsonarismo, nada a ver com nada. Aliás, os caras eram mais ligados politicamente ao PT do que ao Bolsonaro. Mas independente de qualquer coisa. a briga que teve lá foi briga para entrar em sala VIP. E aí, olha o que está acontecendo. Deram superpoderes para o Alexandre de Moraes. Ele pode decidir qualquer coisa. Não tem lei para ele. Não tem constituição. Não tem devido processo legal. O cara começa a usar isso para isso. Ah, me incomodaram aqui na sala VIP do aeroporto. Cacete nele. Manda para a cadeia. Não pode. Não sei o que é lá. Olha o monstro que o pessoal está criando. Isso aqui, uma hora, vai se voltar contra eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.